Outros dois acidentes com vítima fatal foram registrados na região. Meu estômago chega a doer quando eu vejo uma imagem dessa aí, ó. Olha lá. Olha, gente. Aí eu pergunto, para a imagem, Gerão, para aí. Eu pergunto você de casa. O que é isso? É uma Kombi? Eu sei por causa do pneu, das rodas. Que carro é esse? Que modelo é esse? Olha o que que vira. Gente do céu. Ah, isso foi em Santa Bárbara do Leste aí, ó. Um homem morreu em um acidente entre um caminhão e um ônibus na BR-116. Aí. Nossa, Deus do céu. É triste, né? Em Gonzaga, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas depois de uma batida às margens da 259, né? Olha lá onde o carro foi parar. Vou chamar o Roberto Tomás para contar para a gente desses acidentes. Por favor, Tomás. Donico, esse acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi na cidade de Santa Bárbara do Leste, onde, no sábado, a polícia foi chamada para poder atender uma grave batida aí envolvendo esses dois veículos. Segundo informações, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu de frente o ônibus. Tinham 46 passageiros que, graças a Deus, não se feriram. Mas o ajudante, o senhor Marcelo Dias Bratz, de 51 anos, que estava dentro do caminhão, ele foi lançado para fora do veículo com a gravidade do impacto. Segundo informações, o motorista teve ferimentos e foi socorrido para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora por terceiros que estavam passando ali no momento da batida. Então, essa pessoa de 51 anos morreu e o outro ficou ferido. Já no ônibus, ninguém se feriu, por muita sorte. Todo mundo sabe quando acontece esse tipo de batida, o perigo que é ir também envolvendo outras pessoas, já que no ônibus tinham quase que a lotação completa, 46 passageiros. Obrigado. Obrigado.